Quando as mães negligenciam o abuso aos filhos, vítimas têm que estar à vontade e se sentir confiantes, ou seja, têm que ter uma certa confiança para contar realmente o que aconteceu com elas? Faria, tem sim. E é o que muitas vezes não ocorre com as crianças. Por quê? A gente não pode julgar aqui os pais, a mãe, tudo, mas a criança, muitas vezes, quando elas sofrem o abuso de uma pessoa que é da confiança da família, que faz parte da família, que é a maioria dos casos, viu gente? O abuso ele vem ou de pai, padrasto, irmão mais velho, tio ou tia, tá certo? Primos, vizinhos, amigos do pai ou amigas da mãe, que frequentam a gente de confiança. A criança fica constrangida, ela se sente culpada, ela cria uma culpa nela de que, bom, será que fui eu que atraí aquele sujeito? Eu não posso falar. Ou às vezes, o adulto, ele chega na criança e chantageia mesmo. Ele fala assim, Faria, se você contar para sua mãe, eu vou matar sua mãe e vou matar seu pai. Eu já vi casos desses. Então a criança não faz. Chantagem mesmo. Então, quer dizer, os pais, a mãe, os cuidadores, eles têm que criar um elo de confiança com as suas crianças. Porque às vezes o abuso pode ocorrer na escola, pode ocorrer na casa do amiguinho, na casa da titia, de algum parente. Então tem que ter essa confiança para que a criança possa se abrir. Inclusive, Fernando, eu vi vários casos de pessoas que não conseguem, ali na adolescência, quando jovem, relatar esses casos. E aí quando vai pegando maturidade, aí passam já com uma idade avançada, aí que relatam lá na frente o que aconteceu. Exato. Por quê? E a bomba relógio já explodiu, Faria. Porque isso é uma bomba, esse trauma é quase igual a uma bomba relógio que tem um prazo para explodir lá na frente. E a hora que explode, vem na forma de cânceres, vem na forma de depressão, de transtornos mentais, transtornos afetivos. E a hora que chega no nosso consultório, no consultório de um terapeuta, de um psiquiatra, o que acontece? A pessoa aí começa a relatar. E aí os profissionais já vão começar a identificar a causa desses problemas atuais. E tem que ter toda uma estratégia ali para fazer com que a pessoa se abra, principalmente crianças, né? Exatamente, Faria. Então quer dizer, você tem que criar empatia. No caso de criança, por exemplo, que está ali no começo, você tem que criar uma estratégia de empatia, colocar no lugar, fazer um relaxamento com a criança, que é o começo de uma hipnose. O que é a hipnose? É um relaxamento profundo. E aí a criança, a gente fala assim, vamos voltar ali nos seus 4 anos de idade, você está sentindo algum cheiro, o que está acontecendo, um barulho e tal. Agora, quando é adulto, você não precisa disso. O adulto, ele lembra, então vamos voltar. E aí aquela coisa, a gente faz uma espécie de catarse na pessoa. Aí a pessoa chora, põe tudo para fora. A hora que ela põe tudo para fora, identifica tudo e conscientiza de todo aquele abuso, do ódio que ela está carregando, tanto da pessoa que abusou, quanto da pessoa que negligenciou, muitas vezes a mãe, em relação ao pai ou padrasto. Tá certo? E o ódio próprio que a pessoa tem também. Aí já está no começo o quê? Da cura. E o que é pior, né, Fernando? Porque geralmente a criança tem aquela figura do pai, que é o mais próximo dos casos de abuso, né? É a figura do pai como protetor dela. Exato. E deixa, ela mistura ali, porque vira uma bagunça na cabeça dela por saber que ele é o protetor e não vai saber muito bem diferenciar se está tendo um abuso ou não. Então, porque aí que está o problema, Faria. Porque o abuso, muitas vezes, ele dá prazer. Olha bem. E é isso que gera a culpa na criança. Porque o abusador, geralmente, ele não vai com violência. Ele começa ali com a mão, tocando as partes genitais da criança. E aquilo ali, naturalmente, gente, dá prazer pra criança. E é isso que causa o trauma. Então, às vezes, na vida adulta, por exemplo, aquele pai, a criança, ao mesmo tempo que ela tem prazer, ela sente ódio dele também. E aquilo ali vai afetar o quê? O relacionamento que ela vai ter com os futuros, namorados, noivo, marido, seja lá o que for. Tá certo? Ela leva isso pros relacionamentos? Ela leva, completamente. E tem uma coisa, viu, que a gente chama de imagem fantasmática. Que é uma questão psicológica na pessoa. E quando a pessoa, muitas vezes, tá casada com o marido, marido é bom, tudo. Mas aí o marido fala uma determinada coisa com a mulher, a imagem fantasmática daquele pai que abusou, aparece na frente do marido. E a mulher ali, ela já, sem saber por que, ela toma nojo daquele marido. Tá certo? Essa que é a palavra correta. Então, quer dizer, traz uma série de transtornos psicológicos. Isso, com certeza, vai complicar o relacionamento dos dois ali. Complica demais, causa, muitas vezes, separação, viu? E, às vezes, a gente leva pro consultório, eles vêm no consultório nos procurar, a gente tem que fazer uma terapia com o marido, junto com a esposa, mostrar pra esposa que o marido não é o pai, tá certo? Aí, às vezes, o marido ali fica sabendo que o pai abusou da esposa, entendeu? Ele nunca ficou sabendo, ou às vezes foi um tio. Fernando, a vítima adulta, ela sabe, mas a criança sabe diferenciar entre o carinho e o abuso ali naquele momento? Aí que tá o problema, Faria. Porque todo abuso começa com carinho. É muito raro chegar uma pessoa pra abusar e já chegar com violência. Tentar penetrar a criança. Primeiro que não dá conta, não é fácil, porque a criança tá ali. A pessoa tem a noção de lógica. E aí a criança gritaria, tá? Aprontava aquele berreiro. Agora, o abusador, ele é muito sutil. Ele começa o quê? Ele começa a encantar a criança com brinquedos, com presentinhos, tá certo? Passa a passo, né? Põe no colo, fica brincando ali, ó. A brincadeira que eu detesto, quando eu vejo gente fazendo isso. Ah, dê aqui um biguinho bonitinho. Aqui um biguinho, deixa o titi ver o biguinho, tá? Então, senhoras mães, quando alguém, algum parente, algum tio, começar com essa brincadeira de um biguinho, fica alerta, tá? Porque do um biguinho pra descer pra baixo, é uma questão apenas de 15 centímetros, 10 centímetros só. Tá certo? De oportunidade. Isso, aí eles começam, brincando aqui, tocando a criança no colo, tá certo? Então, muito cuidado, tá? Criança, tio, primo, tem que ficar pondo criança no colo. Então, as mães têm que ser chatas nesse ponto, tá? Olha que vem ali um padraço, um avô, até avô. Começa com brincadeirinha de mão com a criança no colo, alto lá. Tá? Vem cá, minha filha, disfarça. Vem cá, minha filha, vamos aqui brincar aqui. Então, a mãe tem que ficar atenta com isso. Fernando, e claro que a gente não pode generalizar. Claro. Mas a gente vê tantos casos que acontecem por aí afora, né? É que a gente pensa nunca acreditar. E a própria família, que às vezes, está envolvida no processo, né? Claro. O Fernando falou agora do avô também. Muita gente, não, meu avô não faz isso, o meu não faz... Gente, nunca pode dizer, porque tem vários casos que relatam abusos de pais, de padrastos, de companheiros, de avós, de primo, vizinho. São casos naturais, né, Fernando? Exato. E que as pessoas realmente têm que acender o sinal de alerta ali e ficar atento com relação aos filhos. E o Faria aqui, ele sabe disso porque trabalhou como policial muito tempo na segurança pública. E atendeu muitas ocorrências sobre isso. Atendeu muitas ocorrências. Então, ele sabe o que ele está falando aqui. Você entende? Então, a gente tem que ficar muito atento, gente. Mãe tem que ser enjoada, mãe tem que ser exigente, tem que ser atenta, viu? Por isso que é importante também, igual eu falei já em outras ocasiões, não ficar pondo a criança para dormir no meio da cama. Tá certo? Porque isso aí pode despertar uma libido na criança também, fora de hora. Com certeza. Tá certo. Bom, Fernando, e qual que é geralmente a reação da mãe ao saber do abuso ali que está sendo cometido, tanto quanto com o menino ou com a menina, geralmente é mais com a menina, com a filha, né? Mas acontece casos com o filho também. Como que é a reação da mãe? Depende da mãe, Faria. Quando a mãe é uma mãe, vamos dizer assim, independente, tudo, naturalmente a mãe vai ficar brava, tudo vai tentar averiguar e querer descobrir o que é. Agora, quando esse abuso é feito muitas vezes por um padrasto, quer dizer, às vezes o companheiro da mãe, ele não é nem casado, é um padrasto, tá? Aí essa mãe, se ela tem, por exemplo, uma independência financeira, e é uma mulher já de um certo nível, ela mete o pé no traseiro, ainda denuncia ele, ainda processa o sujeito. Agora, quando é uma mãe que não tem autoestima, não tem... Você disse que essa é a mãe independente, né? Independente. Independente, que tem uma independência financeira, uma independência emocional, quer dizer, uma mãe que tem autoestima, que ama a si própria. Agora, quando é o contrário? Quando é o contrário, o que acontece? Ela primeiro vai falar, mas minha filha, será que não é mentira que você está inventando? Mas esse homem é tão bom pra mim, olha só, bom pra mim, tá? Ele me ajuda, me satisfaz, tudo. Você deve estar confundindo. Está confundindo, você está entendendo? É aquela velha história, a mãe não tem autoestima, a mãe não tem como se manter financeiramente, então o que ela está olhando? Ela está olhando o lado dela, e o lado do companheiro lá, que às vezes é bonzinho com ela. Já começa a defender o companheiro. Já começa a defender o companheiro. Logo no início. Exatamente. Isso aí, gente, gera um trauma violento na criança. Porque não tem o apoio da mãe. Isso, e a criança vai desenvolver um ódio muito grande pela mãe. Tá? Ela vai desenvolver, ah, mas não é pelo agressor, não, é mais pela mãe. Porque a mãe está sendo o quê? Negligente. Omíssimo. A mãe está sendo egoísta. Ela está olhando ao lado dela, não da filha. E geralmente, quando a filha está um pouquinho maior, a mãe, às vezes, manda pro meio da rua, fala, minha filha, não quero te ver aqui, abandona aquele menor. Eu já ia te perguntar justamente isso. A consequência pode ser até mesmo colocar a filha pra fora de casa. Isso. Já vi muito caso. A mãe coloca a filha pra fora de casa e a filha acaba se prostituindo. Ou vai mexer com droga, tudo. Você está entendendo? Então, quer dizer, é um sofrimento pungente pra pessoa que sofre o abuso. Essa questão da dependência, e aí a mãe quer favorecer o lado do companheiro, pode ser muitas das vezes, e é muitas das vezes, até financeira, né, Fernando? É financeira. É financeira. É financeira e emocional também. Porque existe muita mulher que é dependente emocional do homem. Por quê? Porque ela não se ama. Ela não tem autoestima. Aí ela joga toda a expectativa da vida dela em cima do homem. Aí, se esse homem for um canalha, ela vai começar a relevar. O sujeito pula a serca, ela finge que não está sabendo. O sujeito está lá deitando com a filha ou com o filho, ela finge que não está vendo. Às vezes até sabe, mas finge que não está vendo. Seria outra pergunta interessante, Fernando. Porque muitas das vezes a gente sabe de casos que as mães, elas presenciam, sabem que está acontecendo, quando até não estão vendo o caso acontecer, e aí ela não se coloca na situação de denunciar aquele abuso que está acontecendo, que ela está vendo, que ela está presenciando. É pior ainda, né? É pior ainda, viu, Faria? E isso aí acontece muito nos casos, viu, que os pais dormem junto com os filhos. Às vezes o sujeito está ali deitado, a filha no meio, criança de 5 anos, e aquele pai fica ali, abusando da criança. E a mãe vê, fala nada, fica quieta. Está entendendo, Faria? Então isso é um comportamento, gente, vocês me perdoem falar isso, mas eu vou falar, nojento, abjeto. Está certo? Se fosse num país civilizado, um país adiantado, essas pessoas teriam todo o rigor da lei contra elas. Com certeza. Agora no Brasil é cheio de maquiagens, a nossa justiça aqui, é uma burocracia. Você que trabalhou no conselho tutelar, você vê a dificuldade que as conselheiras tutelar têm de acionar o quê? A justiça, ir atrás de um juiz, atrás de um promotor, não é isso, Faria? É verdade. É uma dificuldade tremenda. Então quer dizer, a gente aqui, então, a gente tem que fazer o seguinte, procurar fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Isso é utilidade pública. Alertar. Alertar, alertar as mães, alertar os filhos, alertar quem? Os pais e alertar também os abusadores. Tá? É verdade.